E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo Gaviá, 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 com rapadura Eu hoje decidi voltar pros braços, os braços de quem sempre me quis bem Atravessei o oceano a lado, fiz tudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo, que o meu coração ainda é teu E o frio que eu sinto no meu corpo, só faz o junto do calor do teu Eu esperei você por tanto tempo, e a outro me entreguei na solidão Amigo, paciência tem limite, você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo Eu hoje decidi voltar pros braços, os braços de quem sempre me quis ver Atravessei o oceano a lado, fiz tudo isso pra te ver, meu bem Eu hoje descobri que ainda te amo, que o meu coração ainda é teu E o frio que eu sinto no meu corpo, só faz o junto do calor do teu Eu esperei você por tanto tempo, e a outro me entreguei na solidão Amigo, paciência tem limite, você subestimou meu coração E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você me fez chorar, dongo, você não quis ficar, dongo E eu pedia pra você ficar, dongo, você não quis ficar, dongo Um dia andando por aí Senti saudade de nós, dor Fiz me conter e retrair Quebrar o encanto desse amor Mas descobri que sem você Eu posso até enlouquecer Parece mágica, não dá pra evitar É forte o ventaval, que me leva a você E uma flor que exala o teu cheiro Ele dentro de mim Parece mágica, não dá pra controlar Se até pra sonhar, dependo de você Já não dá pra ficar sem você Te quero agora Um dia andando por aí Senti saudade de nós, dor Quis me conter e retrair Quebrar o encanto desse amor Mas descobri que sem você Eu posso até enlouquecer Parece mágica, não dá pra evitar É forte o ventaval, que me leva a você E uma flor que exala o teu cheiro E uma flor que exala o teu cheiro Ele dentro de mim Parece mágica, não dá pra controlar Se até pra sonhar, se até pra sonhar Se até pra sonhar, dependo de você Já não dá pra ficar sem você Te quero agora 眠 Parece mágica, não dá pra evitar É forte o ventaval, que me leva a você E uma flor que exala o teu cheiro Ele dentro de mim Parece mágica, não dá pra controlar Se até pra sonhar, dependo de você Já não dá pra ficar sem você Te quero agora Parece mágica, não dá pra evitar Depois de um vendaval que me leva a você E uma flor que exala o teu cheiro Vive dentro de mim Parece mágica, não dá pra controlar Se eu não me apoiar Em nome desse amor Atravessamos juntos todas as barreiras Vemos sem limites, sem termos fronteiras Nosso amor é fogo, é lava de vulcão Em nome desse amor Nada é pecado, nada é proibido Você é o meu mundo, eu sou seu paraíso Somos almas gêmeas como o céu e o mar O meu coração Por isso é que o nosso amor é imortal É imortal O que eu sinto por você é imortal Meu bem, meu mal Morro de saudades de você A gente se ama A gente se ama Como ninguém se ama E não tem igual É fogo, é paixão, é amor anormal Por isso é que o nosso amor é imortal De fortaleza pra todo o Brasil Cávia, cávia, cávia Com rapadura O meu coração Não aguenta mais Tanto sofrimento A gente não precisa mais Dar tempo ao tempo Acho que nunca é tarde pra recomeçar É tanto amor É tanta paixão É tanta loucura Doença que não sara E não tem mais cura Por isso é que o nosso amor é imortal É imortal O que eu sinto por você é imortal Meu bem, meu mal Morro de saudades de você A gente se ama Como ninguém se ama E não tem igual É fogo, é paixão, é amor anormal Por isso é que o nosso amor é imortal É imortal É imortal Eu sinto por você é imortal Meu bem, meu bem, meu mal Morro de saudades de você A gente se ama A gente se ama E não tem mais amor Agora está difícil pra você Agora está difícil pra você e pra mim Mas me desculpe quem roubo é você O amor da minha vida O amor da minha vida Não consigo esquecer É um sonho É um sonho que marcou para sempre Entre nós Sei que tá difícil pra você perdoar Mas todo mundo Mas todo mundo tem direito É uma chance És o meu tudo Minha vida Descobri que não te deixo Jamais Agora está fácil Pois você não me tem As coisas mudam sempre assim De repente Abre teu sorriso E vamos recomeçar Vivera um efeito E fudei amor ao ar Mas é feliz comigo Me tira desse castigo E pra sempre sonhar Caviar 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 Com rapadura Era um sonho tão bonito Que você não aproveitou Eu sei que o tempo passa Estou vivendo sozinha Mas não dá pra perdoar esse amor Sem amor Sem teu carinho O que é que eu vou fazer? Agora está difícil pra você e pra mim Mas me desculpe quem roubo é você O amor da minha vida Não consigo esquecer É um sonho que marcou para sempre Entre nós Nada pode se perder 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 Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Nada pode se perder Nada pode se perder Entre nós Nada pode se perder Entre nós Olha pra mim Olha pra mim Quando você vai se perder E você vai me deixar Outra vez Quando sair Por essa porta Juro por Deus Não tem mais volta Pode apostar Dou um minuto Pra você voltar Você brinca de amor Brinca com meu coração Diz que vai me abandonar Você pede o meu perdão Fica logo de uma vez Toma uma decisão Sossega o meu peito Porque a gente é mesmo assim Deixe quem quiser falar Nossas brigas de amor Ninguém pode condenar Porque a gente é um casal Ninguém pode ser igual Cada um tem o seu jeito Nosso amor é assim Você vive voltando pra mim Dessa vez você vai decidir Ou me deixa ou fica aqui Eu não vou te perder Mas eu sei que você vai sofrer Põe as malas e volta no chão E sossega o teu coração Você brinca de amor Brinca com meu coração Diz que vai me abandonar Você pede o meu perdão Você pede o meu perdão Fica logo de uma vez Toma uma decisão Sossega o meu peito Porque a gente é mesmo assim Deixe quem quiser falar Nossas brigas de amor Ninguém pode condenar Porque a gente é um casal Ninguém pode ser igual Cada um tem o seu jeito Nosso amor é assim Você vive voltando pra mim Dessa vez você vai decidir Ou me deixa ou fica aqui Eu não vou te prender Mas eu sei que você vai sofrer Põe as malas e volta no chão E sossega o teu coração Nosso amor é assim Você vive voltando pra mim Dessa vez você vai decidir Ou me deixa ou fica aqui Eu não vou te prender Mas eu sei que você vai sofrer Põe as malas e volta no chão Meu amor não vai Meu amor não vai Te amar Eu sei que é difícil Mas o tempo passou E aquilo tudo acabou Você sabe Te amar Hoje eu preciso do teu beijo e amar E por isso estarei sempre aqui Te amar Eu me arrependi daquilo que eu te fiz E só assim eu descobri que te amo Te amar Aprende em mim comigo Vem ser feliz Esquece tudo e vamos recomeçar Te amar Não dá Porque não acredita nesse amor Te amar Não dá Porque não acredita que sempre te amei O que fez comigo não consigo esquecer Pois você é filho demais Te amei Hoje estou sozinho mas não quero voltar Me deixa que não venha me procurar Te amei Isso aqui está doendo É difícil demais Mas não consigo confiar nesse amor Te amei Te dei a minha vida e não consigo entender Porque você já me fez tanto sofrer Meu amor não vai Posso confiar nesse amor Meu amor não vai Posso confiar nesse amor Que você diz ter por mim Que está morrendo de desejo Não diga isso Pois assim vai ferir mais e mais por dentro Já sofri de mais quero voltar E sugar os seus beijos O tempo vai passando Nada se resolveu Sofri com quem te amo Mas você não entendeu Não faz assim comigo Não posso mais chorar Saudade está apertando Pois quero te amar Por que que tudo acabou Não vivo sem o seu amor Não vivo sem você Talvez em algum dia eu possa te procurar Quem sabe até recomeçar Mas o meu coração Sofreu demais nessa paixão Sofreu demais nessa paixão Sofreu demais nessa paixão De Fortaleza pra todo o Brasil Cávear 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 Com rapadura Meu amor não vai Posso confiar nesse amor Meu amor não vai Posso confiar nesse amor Que você diz ter por mim Estou morrendo de desejo Não diga isso Pois assim vai ferir mais e mais por dentro Já sofri de mais quero voltar E sugar os seus beijos O tempo vai passando E nada se resolveu Suplico que te amo Mas você não entendeu Não faz assim comigo Não posso mais chorar Saudade está apertando Pois quero te amar Por que que tudo acabou Não vivo sem o seu amor Não vivo sem você Talvez se algum dia eu possa te procurar Quem sabe até recomeçar Mas o meu coração Sofreu demais nessa paixão 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 Música Música Amar você me faz feliz O teu olhar São meus tubis Aonde eu vou Solta você Eu queria que meu coração Se entregasse logo a sua paixão Quero te dar o meu prazer Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você Amo você Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você Amo você Amar você Me faz feliz Me faz feliz O teu olhar São meus tubis Aonde eu vou Aonde eu vou Solta você Eu queria que meu coração Se entregasse logo a sua paixão Quero te dar o meu prazer Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você Amo você Estou inteiramente apaixonado por você Porque a tua vida alimenta a minha vida Eu sinto teu perfume quando sobra a cada brisa Amo você Amo você Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha, não entrava pelo pão E só andava bem vestida, bem decente Cobertinho e forrada Quanto a conversa de pão Mas hoje em dia Com essa nova geração Roupa não se usa mais Que é pra chamar a atenção Mas na verdade a moda virou mania Menina de 15 anos Anda toda em cintadinha E quando sai pra passear Em qualquer canto Usa uma tira de pano Dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Só se vê a tira entrando Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha Não entrava pelo canto E só andava bem vestida Bem decente, cobertina e forrada Com quatro peças de pano Mas hoje em dia Com essa nova geração Ovo não se usa mais Que é pra chamar a atenção Mas na verdade A moda virou mania Menina de 15 anos Anda toda em cintadinha E quando sai pra passear Em qualquer canto Usa uma tira de pano Dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando Ela puxando, puxa, tira, tira, puxa pra não te incomodar Só se vem a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vem a tira entrando, ela puxando Puxa, tira, tira, puxa pra não te incomodar Eu não vou te perdoar Já cansei de ser escravo desse amor Por você eu apostei, meu coração Só sobrou o frio da minha solidão Vou juntando os pedaços Desse caso de amor que a cada dia dá De mal a pior O que sei que todos falam é verdade Você me enganou contando a falsidade Já nem sei mais o que é felicidade Tive culpa, te dei tanta liberdade O nosso amor vai ter que terminar assim Não tem jeito, não quero mais me iludir Como eu te amei Como eu te amei Ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar O que sei que todos falam é verdade Você me enganou é verdade Você me enganou contando a falsidade Já nem sei que todos falam é verdade Já nem sei mais o que é felicidade Tive culpa, te dei tanta liberdade O nosso amor vai ter que terminar assim Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não quero mais me iludir Como eu te amei Ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer Quando a saudade apertar Bem melhor seria Bem melhor seria Bem melhor seria Se não fosse assim Você era meu amor Minha verdade O nosso amor vai ter que terminar assim Não tem jeito, não quero mais me iludir Como eu te amei Ninguém vai conseguir te amar Vai sofrer Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Ninguém vai conseguir te amar Tudo vai ficando assim No vasinho da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olha pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Caviar com rapadura Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olha pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Por você ouvir o mundo Só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Corro todos os perigos Mas vou conseguir você Você ativou uma granada Desde o dia que você fugiu de mim Deixou a minha alma Condenada Estou aqui a ponto de explodir Ai amor Salve o meu coração Por favor Não destrua essa paixão Eu não vivo sem você Minha vida é te querer Minha vida é te querer Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Por você ouvir o mundo Só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor Eu te dou meu coração Tô com todos os perigos Mas vou conseguir você Caviar Caviar Com rapadura Ai amor Salve o meu coração, por favor Não destrua essa paixão Eu movi você e você, minha vida é te querer Mas eu te dou o meu amor, eu te dou o meu coração Por você eu vi no mundo só, não quero te perder Mas eu te dou o meu amor, eu te dou o meu coração Corvo todos os perigos, mas vou conseguir você Mas eu te dou o meu amor, eu te dou o meu coração Por você eu vi no mundo só, não quero te perder Mas eu te dou o meu amor, eu te dou o meu coração Corvo todos os perigos, mas vou conseguir você Mas eu te dou o meu amor, eu te dou o meu coração Por você ouvir o mundo, só não quero te perder Mas eu te dou o meu amor, eu te dou o meu coração Por todos os perigos, mas eu te dou o meu amor Eu te dou o meu coração Por você ouvir o mundo, só não quero te perder Todas as noites quando eu miro eu quero Sabor do beijo é amor sincero Entre borbulha e luz da lua as claras Seu cheiro se exala no meu coração Em todo instante fico em pensamento Paloma blanca me dar amor Amor que rega nas ilusões e no infinito da alma Te acariciando de norte a sul e de leste a oeste Você me acalma, vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se apaga Esse amor não se acaba A chama não se apaga Todas as noites quando eu miro eu quero Sabor do beijo é amor sincero Entre borbulha e luz da lua as claras Seu cheiro se exala no meu coração Em todo instante fico em pensamento Paloma blanca me dar amor Amor que rega nas ilusões e no infinito da alma Te acariciando de norte a sul e de leste a oeste Você me acalma Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se acaba A chama não se apaga Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Vai saindo a luna E eu contigo ao delírio Esse amor não se acaba A chama não se apaga Esse amor não se acaba A chama não se apaga Ele cumbia de caviar E eu contigo ao delírio Corpo a corpo, não, não, pinga chumor, chô, chô, comer com os olhos, pé, pé, de norte a sul, burbur, isso é bom, é safado Isso é bom, isso é safado Seu corpo me dá prazer, seu chamego me dá paz, não vai e vem com você, eu quero mais, muito mais Isso amor, vem cá e sai, eu quero ver, se lambuzar, isso é bom É safado Isso é bom Isso é safado Ei rapaz, ei, 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 pare aí, pare por favor, o que se passa? Solange, que banda desafinada é essa? Márcio Cleide, é a caviar com rapadura O que se passa que essa banda está burracha, está burracha O que se passa que essa banda está burracha, está burracha, está burracha O swing dessa banda está burracha, está burracha O swing dessa banda está burracha, está burracha, está burracha Pega essa negrita pra dançar merengue 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 O que se passa que essa banda está burracha, está burracha, está burracha Que se passa que a sabana está borracha Está borracha, está borracha Que se passa que a sabana está borracha Caviar, caviar, caviar Cucu, com rapadura